Olá, mais um ano que chega ao fim. Nós estamos quase no final de dezembro. E essa correria nas ruas, as pessoas correm de um lado para o outro, vão para as lojas, querem fazer reuniões. Mas para que tudo isso? É apenas um ano que está chegando ao fim. Um novo ano vai começar. Não é hora de pensar nas metas que nós não cumprimos. Nós devemos focar nas metas que nós cumprimos. Em tudo de bom que nós fizemos durante este ano. O que nós fizemos para hoje estarmos com as nossas famílias, com os nossos amigos, com as pessoas queridas, com as pessoas que nós conhecemos, que trilharam esse ano conosco, que nos proporcionaram uma troca de experiência maravilhosa. As pessoas com as quais nós trabalhamos, nós convivemos e tudo de bom que nós passamos. E o Natal é para isso. O Natal vem para nos lembrar de quem somos, o que nós viemos fazer nesse planeta. Nós viemos para ser feliz. Nós viemos para experienciar e para transformar as nossas vidas. A alquimia é essa transformação. Transformar o chumbo em ouro é apenas uma metáfora. O que nós devemos ter foco é transformar as nossas vidas. O que nós estamos fazendo para transformar as nossas vidas? Mais um ano vem por aí. Novas metas vão ser alcançadas. Metas até que nós nem listamos no início do ano. Outras metas que nós listamos pode ser que nós não alcancemos. Mas tudo tem um propósito. O propósito da transformação. Às vezes o caminho que nós definimos não é o melhor caminho para nós. Mas sim o caminho da cura. O caminho da cura e da transformação. E como chegar a esse caminho? Só com o amor. Com a troca. Com o acolhimento. Com a esperança em novos dias. Porque só o amor cura e transforma. E nós precisamos ter em mente que a melhor maneira de vivermos, de passarmos nossos dias, é termos harmonia. Nós precisamos nos harmonizar com a nossa essência divina. Então, aproveite este dia de união. Acolha-se. Acolha-se a você mesmo com o amor mais puro que existe e que é lembrado no dia de hoje. Traga para você esse poder de transformação da vida. Confie em você. Porque só você mesmo pode tomar a decisão em busca dessa transformação. Em busca do seu autoconhecimento. Em busca do seu eu interior. É você que precisa decidir caminhar em direção a esta transformação. Apenas você tem o poder desta conquista. De conquistar o seu bem-estar físico e emocional. Acredite em você. Porque você é luz. Você é uma estrela e deve brilhar. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço. 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 A CIDADE NO BRASIL